Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Corinda Olha, a Odisse é isso mesmo que eu tô vendo Terremoto Não sei o que eu fiz Ver um macumbeiro na cidade aí, entre em contato comigo aí Não tá dando não, meu parceiro Você é louco, tá tudo dando errado Vamos jogar um sal grosso nessa minha vida, tá ligado? Pelo amor de Deus, o bagulho tá sinistro, meu parceiro Que que é isso? Você quer macumbeiro? Aí, rapaziadinha Ô, rapaziada, passando pra falar aqui pra vocês no TikTok Nossa, mano, não dá Ó, escadinha Meu quarto Puta que paribra Cara, vamos lá Com a boa Então Eu plantei mais semente, né, pra gente não ficar sem Vendi dois casais pra gente ter dinheiro também Aí eu comprei um quanto pra liberar espaço na minha moto Uhum Aí as minhas coisas tá tudo no ponto Aí tem que comprar um ponto pra você tirar as coisas do seu carro lá Uhum Aí Aonde que vende ainda não descobri, procurei no AXE Aí a forma que eu tô vendo na Deep Web aqui O povo já tá revendendo a semente Aí eu coloquei pra revender também, né, pra gente não ficar papai Como é que você fez na Deep Web? Como é que você fez na Deep Web? Como é que você fez na Deep Web? Tem Tem Aí você tem que entrar no grupo aí Qual grupo? E legal Alguém já tava vendendo maconha Mas parece que tem alguém vendendo maconha lá em Detroit Só lá Aí Tem o grupo maconha Que tá vendendo maconha só em Detroit Aí eu fiz outro grupo pra vender a maconha aqui Esse grupo é uma loucura, mano Você tem que silenciar esse celular aí no bagulho É Pau quebra aí, de verdade Tomou mensagem atrás da outra Caralho, é doideira mesmo, véi Mano, vou tomar um chá que eu tô todo errado, viado Eu também Que porra é essa, cara? Que que é isso, mano? Calma 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 Que porra é essa, cara? Deu ruim também Deu ruim, né Não Claro Os caras voam tudo Aí nós tem que ir lá, negociar Pega aqui, ó Chegou aí? Chegou 24 mil Aí tem que comprar um pranto E você tá sob o DVB aí Tá, mano Vamos começar então Mano, e vender essas paradas sem ainda nada, né? Não Só Só consegui vender pros brasileiros aí mesmo Mano, tem que fazer maconha pra caralho A maconha eu vendi a 1k a unidade, porra 1k a unidade? É Vendi 10 Por 10k ali O cara Caralho Aí ele me perguntou onde que vende Eu falei, então, irmão Se você descobrir, eu te faço mais barato Você me fala, exato Tá, pode crer então, mano Vamos perto de algum lugar perto da água Quer ir pra cidade fazer essa parada? Você acha que é arriscado? Mano, dá pra fazer dentro de galpão Esses trens Você não sabe Um galpão, um lugar fechado Ué, mano Por mim, véi A gente consegue ir lá no... No... No porto lá, tá ligado? Mas o porto é a... A mecânica, pô Ali pra cima não vai não? Não, nas docas? Aquele lado ali? Ah, nas docas É porque eu acho que aqui é meio longe da cidade Vão nas docas lá, vamos ficar lá Pode ser Tem que esperar, rapaziada Que foi tomar o carro Vou esperar E na descida, nós passa na... Na concessionária Pra você pegar o carro Pode pôr Pra tirar as coisas daí Porque... Dá pra roubar o... Seu carro Sem que você nem vê, pô É, então não tô não, mulher Quem que é isso aqui, gente? Cara, aí veio esse celular, é uma doideira Ô... Babi, você tem TT Tock? Fala Tá TT, TT Tock? Meu, deixa eu ver aqui Tá Babi também Mas você posta alguma coisa? Nada Cheguei tem pouco... Pouco tempo Não postei nada ainda Postou aí? Deixa eu ver Eu não, tô fora também Só fico assistindo Ah, droga Eu vou ir na frente porque... Olha a bacóia Essa moto aqui é leita pra caralho Você sabe onde que é a concessionária, né? Que eu te mandei? Perto da joalheria Perto da joalheria? Perto da joalheria? É Na rua de trás da joalheria Do lado do salão Concessionária, perto da joalheria Você tá querendo falar aqui dessa... Sunrise Autos? É, ela mesmo Pode pôr Cadê? O outro mano voltou já não? Já não Não Que caralho Cada hora volta pior Pô, como é que você faz essa mágica aí, mano? Voltou bonito Você troca até de cor Voltou bonito Vambora Fica assim, fica assim Tá muito legal Fica assim Tá charmoso Caralho Caralho É assim que você ficou pinta mesmo, velho Você tá com o joelheiro? Ai senhor Vamos chegar no destino final que eu mando pra outra lá do Cabelo Azul galera É isso né rapaziada? Acontece É, vamos pra cima Vocês falam muito Que isso É não, faz parte Acho que tá todo mundo meio tímido ainda né? Tá se conhecendo Cês tão com vergonha de falar? Cês namoram hein galera? Não Eu não Eu sou casado Tá aqui cê corna Cê é corna aí? Corna? Cê é corna? Eu não Cê quer desabafar? Nossa Ai 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 Não, ele veio na contramão e ia jogar pro alto Duas vezes? Três vezes? Três, tá Três? É, não pode pedir música pra falar Nossa Calma, a quarta cê já sabe Caramba, é três vezes a mesma pessoa ou três vezes a pessoa diferente? Ah, diferente também, não sou tão boba assim né cara? Que isso? Caralho mano, que azar da porra hein? Toda vez, é porque ser legal demais pra pessoa né? Mas cê nunca desconfia de nada não? Ou cê só descobre na hora que alguém veio te contar? Cara, as vezes eu descobri na hora Nossa E as vezes me contam, uma vez me contaram Nas duas, outras vezes eu descobri Ah, nas outras duas vezes eu descobri Puta merda hein véi Mas algum falou assim, não, não é isso que cê tá pensando não Ou todos falaram, é a casa caiu, o subaco no chão Tá, vem cá O que que cê acha né homens? Cara, por isso que eu poderia passar três horas falando mal de homem véi Caralho mano, esses cara é foda Não dá não né, hoje em dia assim É, o povo nojento Nossa Nossa, ser homem não dá né galera Não vale a pena mano, eu se eu pudesse eu nasceria mulher velho Caralho Como é que cê se aguentou nascer homem assim? Não dá mano, não dá Vida rasa demais De uma vez também Ainda bem que eu sou do pé É né galera Vocês nunca foram corno? Nunca testaram? Dizem que homem sem chifra é indefesa Pior que eu acho que eu ainda É, eu não queria nem tanta carencia no carro não Porque a gente tá indo pro caminho legal E se eu me abrir demais pode pegar mal né Lá aí Não, mas é porque Como eu foquei minha vida toda pro ilegal Nunca me relacionei mal Continua assim tá? Vai ser chifrudo Vai ficar tudo velho Eu já mas eu não gosto de falar senão Acabou me emocionando Não, não me emociona não irmão Fica tranquilo Não é hora de emocionar não né? Acontece De homem também as vezes é difícil Nossa mano É por isso que eu poderia passar 3 horas na mal de mulher velho Nem fala Não, pera aí galera Não tô entendendo Não era mal de homem agora já trocou? É Por mim eu falaria mal de todo mundo O único ser humano que eu não falo mal é cachorro velho Que nem é humano Isso que é foda Eu fui Pelo amor de Deus Aqui eu já vi tudo É mais perto aí da joalheria Até a praça Ou do aeroporto até a praça Aeroporto Seu nome não é Sergião não né velho Oxi Ó busão Ó busão Ó busão Ó busão Ó busão Ó busão Mano Mano tu ia comprar o panto O panto e já ia pra praça É porque lá eu crachei velho Número Faba que está quente Ó busão Ó busão Ó busão Faba que ele ficou Ó busão O cara conseguiu cair de bike, velho Caraca, eu podia ser atropelado aí Ô louco, tô brincando Corre a pé aí, otário Fica a pé, otário Pô, foi mal, foi mal Era só pra passar ele zoando Fica a pé Caso de merda Já vou lá comprar o pontinho Agora que deu RR, a cidade tá lisa Lise RR, a cidade tá lisa Carro caro do carai Tá ligado, tá ligado Não é esse pantinho que dá pra pegar Esse aqui tá de graça praticamente Se tá de graça então compra Acho que vou comprar três Mano, não tô sem nada hoje Vou pra veículo Tem que parcelar em 18 Valeu mestre Cacique hein véi Como que é mesmo a raiz? Mano, fui roubado, fui roubado O que? Você foi o que? O carro foi roubado aqui na frente da concessionária Ele tava Mano, eu entro dentro da concessionária e vou de base Aí já era Ele tá com tudo Tá com tudo Puta que parece Qual concessionária cê tá? Aquela lá Ei policial roubaram minha maconha É, vamos farmar bastante essa noite hein Eu tô aqui na concessionária Qual concessionária? Tô aqui atrás aqui ó Qual concessionária? Tô aqui atrás aqui ó Qual concessionária? Não, não tô conseguindo Não, não tô conseguindo Tô com 8 mil aqui na mão mas tá falando que não tem dinheiro suficiente Não tá no banco né Não, me manda 8 mil Não, me manda 8 mil Eu te devolvo O que? 180 quilos Tenta comprar agora Deixa eu ver Qual é mano? Tu que roubou meu ponto? Tu que roubou meu BM? Fala a verdade Eu? Foi tu? Fala aí Ah mano Mano, não dá pra eu ir ali dentro não, não dá pra eu ir ali dentro não, senão dá merda Passa pra dama então, 6 mil Pega aqui Vou lá Mano, menos 10, que porra é essa véi? Mano, menos 10, que porra é essa véi? Tem que depositar então Carai, que ódio véi Tem que depositar Tem que depositar Tem o banco aqui perto Vamos lá depositar lá Vai lá Vai lá É rapidão Pera aí Quer uma corona aí? Mano, leva no banco ali por favor Ô, quer comprar um pet que fica abrando? Quer não véi, valeu Pera aí Marca aí o banco Direita, 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 direita Pra trás, mano Pra trás, mano Ah, pode ir reto Pode ir reto, pode ir reto, pode ir reto Mano, só tem semente pra vender não? Tem o que? Semente Semente de que? De maconha? É Só que eu preciso da fêmea, mano Você paga quanto? Porra, que eu tô falido Quanto você cobra? Cinco mil Ah, isso nem que pode ir Mas é isso, valeu aí Depositar o que você deu dinheiro pra menina? Meu Deus do céu Câmbio Meu Deus do 700 virou 840, aí é foda Meu Deus do 700 virou 840, aí é foda Vão embora Vão embora Baixa Não sei quase o que é da vida Ah, mano Sou feito de otário por aí, velho Aí é foda Vai ficar na conta? Vou Aqui ó Boa 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 Vou meter em marcha Valeu aí, mano Valeu Tem que buscar a rapaziada que tá lá no... Busca a rapaziada que tá no... Na... Na prisão Tá raio aí, raio aí A maconha tava toda lá, né, velho? Tava não, tava não O que que tava no carro? Tava sementes, né? Não Tudo que tinha com você, tinha com medo também Eu tenho aqui tudo também Aí Seis 喔 Tava Tem que colocar a rapaziada que tá lá no... Tava